Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tunado. Gente, estou trazendo o game The Troopers, um joguinho de ação, né, com um desenho cartunesco, jogo de smartphone, vamos fazer os primeiros minutos e ver realmente como o jogo é. Então vamos lá, né? Conta com aquele like para ajudar o canal, se inscreva você que não é inscrito, você é assinante, muito obrigado e gameplay para vocês. Então vamos lá. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Qt. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.